olá meus amigos do youtube muito bom dia pra vocês bom pessoal hoje domingo é um sol é sol entre nuvens porque tá esse sol assim claro como vocês estão vendo mas também temos nuvens né e o clima que está o seguinte no mesmo instante que tem sol muda e já começa a descer água né a chuva começa a cair então tá um clima gostoso e nós estamos realmente aqui no centro-oeste precisando muito de chuva para quem não conhece essa visão aqui é da cidade de samambaia distrito federal então descendo direto nessa pista aí você vai chegar na cidade de samambaia aí galerinha então acontece o seguinte o clima aqui ele está instável né ele dá um solzinho mas logo a chuva aparece como vocês podem ver aqui pelo lado do norte da cidade temos bastante nuvens e nuvens carregadas de chuva viu muita chuva mesmo mas está um clima muito gostoso só que eu não entendo eu a situação do sol aqui do da região centro-oeste a região centro-oeste é o seguinte pode chover o tanto que chover quando o sol aparece já vem queimando pessoal mas queimando mesmo um sol quente danado igual a esse né e aqui no mesmo instante que que a umidade deixa eu pegar esse lado direito aqui que eu vou de boa né mesmo instante que a umidade está 100% parou de chover ela já já cai para 50 40 e já tivemos em situação aqui que que a umidade chegou até 8 por cento é onde as aulas foram suspensas alguns trabalhos foram foram amenizados porque não podia se exercer muito esforço né por causa que a umidade muito baixa é ela é muito prejudicial à saúde e e então dependendo dos esforços pode causar mal-estar desmaio e outras coisas mais então esse é o clima aqui da região do Distrito Federal muita gente chama de clima de deserto porque o clima é assim terrível mas é isso aí então pessoal eu quero me desculpar com o pessoal que já tem tempo eu não coloco vídeo porque infelizmente meu tempo tá numa correria pessoal não tá sobrando tempo para nada e e aí esses dias eu tive que dar um tempinho no nos vídeos né mas eu tô voltando com esse vídeo aí já convidando você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever é e também não esqueça de deixar seu like né porque é o like ele ajuda a gente a divulgar o canal e um canal que os vídeos não tenha like legal assim não tem como subsistir né então a gente depende também se você gosta do de assistir os nossos vídeos dessa forcinha aí não vai custar nada é só dar uma apertadinha aí você ainda vai se divertir dando like beleza muito obrigado um forte abraço aos parceiros né e os colegas aí também moto filmadores que filma também é aqueles também que faz vídeo aí de outras categorias né que são parceiro também um forte abraço tamo junto ronaldo motovlog juntamente aqui com a elena 820 né um rolezinho diretamente de brasília brasil para o mundo e aí e aí e aí e aí